Prepare-se para adentrar em um mistério que tem comovido e instigado o país inteiro. No turbilhão de incertezas que cerca o desaparecimento de Vitória, uma adolescente de apenas 14 anos, surgem questionamentos, teorias e esperanças entrelaçadas em uma trama que parece saída, diretamente das páginas de um suspense arrebatador. Desde o momento em que os primeiros indícios vieram à tona, a nação se viu imersa em um redemoinho de emoções, onde a angústia se mistura à determinação em busca de respostas. Neste vídeo, adentramos nos detalhes, nas pistas e nos dramas que envolvem este caso intrigante. Da comoção nacional à busca incessante por pistas, vamos juntos desvendar os meandros deste enigma, onde cada novo detalhe revelado pode ser a chave para encontrar Vitória. Prepare-se para uma jornada repleta de suspense, reviravoltas e, acima de tudo, esperança. Entre os personagens deste enredo, encontramos uma mãe cuja aparente falta de emoção tem gerado controvérsias e especulações. Mas será que o seu comportamento é realmente indicativo de culpa, ou será apenas uma fachada diante do desespero? E o padrasto, cujo silêncio tem levantado suspeitas, será ele um peão neste tabuleiro de mistérios, ou apenas uma peça secundária nesta trama complexa? A busca por respostas nos leva também a explorar as figuras que cruzaram o caminho de Vitória na fatídica tarde de seu desaparecimento. O motoqueiro enigmático, a namorada de um dos envolvidos, e até, mesmo o dono da misteriosa casa abandonada nas proximidades. Cada encontro, cada pista, nos conduz mais fundo neste labirinto de incertezas e intrigas. Mas este não é apenas um caso de investigação policial, é uma história que toca o coração de cada um de nós, pois poderia ser a nossa filha, a nossa irmã, a nossa amiga. É um lembrete angustiante da vulnerabilidade que todos enfrentamos em um mundo repleto de perigos e mistérios. Enquanto a corrida contra o tempo continua, unimos nossas vozes em um clamor por justiça e pela segurança de Vitória. Junte-se a nós nesta jornada, onde a esperança é a última a se extinguir, e onde cada novo desenvolvimento pode ser o raio de luz que guiará a vitória de volta para casa. Este é mais do que um simples caso. É uma narrativa que nos desafia a questionar, a buscar e, acima de tudo, a nunca perder a fé. Afinal, em meio às sombras mais densas, é quando a luz brilha com mais intensidade. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, estou aqui para trazer mais um vídeo, e vou comentar sobre o caso Vitória, um caso que ganhou repercussão nacional, e como são. Não queremos e não vamos bater na mesma tecla até o final, até que este caso seja solucionado, e Vitória apareça, né? Bem, não sei o que pode ter acontecido com essa menina, uma menina nova de apenas 14 anos. A mãe resolveu falar em uma entrevista mais longa, e daí o seu ponto de vista sobre este caso. Muita gente está crucificando e chamando a mãe de fria. Realmente, a mãe não esboça muita emoção, natural de uma mãe que tem uma filha desaparecida. Isso é fato, é notório, mas isso não quer dizer que essa mãe tem algum envolvimento. A gente tem que aprender a entender que cada pessoa reage de uma forma. Às vezes, um estado de choque faz até você rir. Não foi o caso dela, mas já vi casos onde a mãe está enterrando uma filha e rindo. Aquilo gerou uma repercussão terrível, mas aquilo não queria dizer que aquela mãe não estava sofrendo. Depois foi entendido que aquela mãe estava em um estado de choque. Outras pessoas paralisam, outras se desesperam. Talvez eu e você, nesse exato momento, estaríamos descabelados, desesperados, chorando, buscando. Mas nenhuma mãe quer ver uma filha. A gente que não é mãe da pessoa que está desaparecida. A gente fica sentido. A gente cobra. A gente clama por uma resposta. Imagine quem é parente, quem é mãe, quem é pai. O pai está em um desespero terrível e o padrasto, o que tenho a dizer? Muita gente me pergunta sobre o padrasto. O padrasto, na verdade, e o que tenho a dizer, é que ele não foi ouvido ainda. O padrasto, aparentemente, não é uma hipótese que a polícia deva investigar, nem o padrasto, nem a madrasta. Pessoas da família, realmente, neste caso, segundo assim o que se caminha às investigações. Lembrando que nada pode ser descartado. Porém, eles não têm nenhum envolvimento com a menina, com o desaparecimento, uma vez que muitas outras testemunhas estão ali para serem investigadas. No caso, a namorada do Gabriel, ela tem que ser ouvida, e eu bato na mesma tecla, e cobro isso aqui. Outra pessoa também é o motoqueiro, que tem que dar mais informações de toda a conversa que ele teve com a Vitória, e também outra pessoa que é fundamental, mais duas pessoas, o motoqueiro. Na verdade, já falei, e a conversa entre o motoqueiro e a Vitória nitidamente passa um homem, e será que aquele homem que passou não seria o dono da casa lá abandonada? Então, tudo isso tem que ser investigado, para que não se perca tempo, e se crie uma especulação querendo acusar a família. Que eu acredito, na minha opinião, que não esteja envolvida neste caso, e o pai está no desespero, só buscando, tentando ali ser forte. Afinal, é a única filha que ele tem no momento, uma vez que ele já perdeu um filho de uma forma trágica. E eu estou muito sensibilizada com esse pai que está à noite pelo meio do mato buscando, de tarde, de dia, de manhã, buscando por conta própria sua filha, fazendo o seu papel de pai. Eu tiro aqui o meu chapéu para esse pai, e não poderia ser diferente. O padrasto? Muita gente pergunta. Ele sim. Ele deve ser ouvido, com certeza. Ele fará parte da oitiva da polícia, porque também é uma peça-chave. Porém, ele não se encaixa nessa série de desaparecimento da vitória nesse exato momento, é o que eu acredito, e espero que esteja. Certa? Mas como eu falei, nenhuma hipótese pode ser descartada. Em relação à mãe e as pessoas também trazendo todo o sentimento da mãe à tona, acho que esse não é o momento. Por mais que ela não esboce tanta emoção, afinal, a vitória foi criada mais com o pai do que com a mãe. Então, para mim, nessa altura do campeonato, isso é mais do que natural. Quando você cria e tem laços, o amor se torna mais gigantesco do que quem só vai passar o final de semana. É a mesma coisa de pai separado de mãe, que a filha vai passar os dias na casa do pai. Então, não é a mesma coisa de você conviver com a avó. Está muito abalada, muito sentida, porque a avó criava a vitória. Então, é natural que isso aconteça. Gente, não quer dizer que não exista um amor, ou que a mãe não esboce nenhum sentimento, porque talvez não ame. Talvez foi negligente de ter deixado a filha sair. Sozinha, porque nesse mundo a gente não deve confiar em ninguém sinceramente. Mas eu acho muito difícil tentar prender um adolescente dentro de casa hoje em dia. Quem tem filha jovem e adolescente sabe muito bem o que estou falando, né? Que as meninas, quando ficam adolescentes, querem ir para a casa das amigas, querem ir fazer um lanche sozinhas, nem com os pais querem andar. Mas isso é um fato, e todo mundo sabe disso. Eu já fui adolescente, você também, e a gente sabe muito bem como funciona. Mas o que vem ao caso, no caso Vitória, é que tem muito mais pessoas envolvidas, que não foram envolvidas no mistério. Não no caso em si, não no desaparecimento, mas envolvidas no mistério, como o dono dessa casa aí que vocês estão vendo, o motoqueiro que conversou a última vez com ela, e viu para onde ela foi, e depois voltou sozinho, para onde ele teria ido, para onde ele teria vindo. Isso aí são coisas que o motoqueiro tem que responder. Não quer dizer que esteja envolvido. Pode ter sido um criminoso de oportunidade que viu a Vitória ali, de repente, e pegaram ela. Não acredito também que a Vitória esteja muito longe, não acredito nisso, pode ser que sim, porque ali era uma rodovia, mas espero que ela esteja perto, e que seja encontrada ainda com vida. A corrida contra o tempo continua para que Vitória seja encontrada. Ela é uma menina de 14 anos, uma jovem de 14 anos, um adolescente. O pai não deixava a filha sair. Está de parabéns aqui, eu tiro meu chapéu. É o certo mesmo, por mais que as pessoas achem que você não ama o filho, que você tem uma rigidez muito severa com o filho. Hoje em dia tem que voltar ao tempo de antigamente, onde os pais prendiam os seus filhos até os 18 anos. Infelizmente, é nesse mundo que temos que viver, porque a gente não sabe o que vai acontecer. De tanta coisa ruim que vem acontecendo, ninguém espera o pior. Mas infelizmente o pior está e para acontecer e vem acontecendo com crianças, com jovens, com idosos. É triste saber disso, que uma menina tão linda se encontra desaparecida. Então, respondendo a muitas pessoas sobre o padrasto, o padrasto da Vitória, ele não foi ouvido ainda. Mas acredito que nos próximos dias, após as imagens das câmeras que as pessoas verem a continuação daqueles vídeos, ali onde Vitória passou, acredito que a polícia não esteja nesse foco do padrasto agora porque Vitória não sumiu dentro da casa, né? A Vitória sumiu fora e com certeza, nos depoimentos, ele vai dizer onde ele estava, mas acredito que ele não seja uma peça nessa investigação. Afinal, tem muitas outras pessoas e outras histórias para serem desvendadas, como eu já falava no início do vídeo. Então, esse foi o meu vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Espero eu que essa menina seja encontrada com vida, porque é uma corrida intensa contra o tempo para que essa adolescente linda seja encontrada. Esperamos não acontecer o que aconteceu com a Yasmin, que não se sabe ainda onde ela está até hoje, e meus firmes e fortes, buscando uma resposta para este caso. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos e fui, meu povo. O caso do desaparecimento de Vitória é profundamente intrigante e comovente, pois envolve uma adolescente de apenas 14 anos que sumiu sem deixar rastros. A complexidade desse caso reside não apenas na busca pela jovem desaparecida, mas também nas nuances emocionais e sociais que o cercam. Uma das questões mais debatidas é o comportamento da mãe de Vitória, que tem sido objeto de críticas por sua aparente falta de emoção diante da situação. No entanto, é importante considerar que as pessoas reagem de maneiras diferentes diante do trauma, e julgar a mãe com base apenas em sua expressão emocional pode ser injusto e precipitado. Além disso, a figura do padrasto também tem despertado suspeitas, levantando questões sobre seu possível envolvimento no desaparecimento da adolescente. No entanto, até o momento, não há evidências concretas que o incriminem, destacando a importância de não tirar conclusões precipitadas. A investigação também aponta para outros personagens que podem ter informações cruciais, como um motoqueiro que foi visto conversando com Vitória, antes de seu desaparecimento, e o proprietário da casa. Abandonada nas proximidades, cada detalhe e cada testemunha potencial acrescentam uma camada de complexidade a essa trama misteriosa. Por trás das investigações policiais e das teorias sobre o caso, há um elemento humano profundo, com familiares e amigos desesperados, em busca de respostas e esperança. O desaparecimento de Vitória é um lembrete sombrio da vulnerabilidade de nossa sociedade, especialmente no que diz respeito à segurança das crianças e adolescentes. Em última análise, este caso nos desafia a examinar não apenas os aspectos técnicos da investigação, mas também as questões mais amplas sobre empatia, julgamento e solidariedade. Enquanto a busca por Vitória continua, é esencial permanecer vigilante, compreensivo e esperançoso, na esperança de que um dia a verdade seja revelada, e a jovem seja encontrada sã e salva. Além disso, o caso de Vitória levanta questões importantes sobre a segurança dos jovens no mundo moderno. Como mencionado, é difícil para os pais manterem o controle absoluto sobre os movimentos de seus filhos adolescentes, especialmente em uma era em que a independência e a liberdade são valorizadas. Isso levanta debate sobre até que ponto os pais devem por restrições aos seus filhos, em nome da segurança, equilibrando a proteção com o desejo legítimo de autonomia dos adolescentes. A comoção nacional em torno do desaparecimento de Vitória também destaca a solidariedade e o apoio que podem surgir em momentos de crise. Comunidades inteiras se unem em busca da verdade e da justiça, demonstrando a força coletiva quando se trata de proteger os mais vulneráveis. No entanto, também expõe as fragilidades de nosso sistema de segurança e justiça, ressaltando a necessidade de melhorias e reformas para lidar com casos como este de forma mais eficaz. Em última análise, o caso de Vitória não é apenas uma história de um desaparecimento, é um lembrete sombrio das complexidades da condição humana e da fragilidade da vida. À medida que a busca por respostas continua e a esperança persiste, é crucial que não apenas permaneçamos vigilantes e solidários, mas também que usemos este momento como um catalisador para promover mudanças positivas em nossa sociedade, garantindo um futuro mais seguro e justo para todos os nossos jovens. O caso do desaparecimento de Vitória é profundamente angustiante e preocupante. A comoção gerada em torno deste mistério reflete não apenas a preocupação com o destino da jovem, mas também a sensação de vulnerabilidade que muitas pessoas sentem em relação à segurança de seus. Entes queridos, especialmente dos mais jovens, é difícil não se envolver emocionalmente com a história de Vitória e sua família. O desespero dos pais, as incertezas sobre o que realmente aconteceu e as teorias que surgem a cada dia, são elementos que mantêm o interesse público vivo e evidenciam a necessidade de respostas urgentes. Além disso, o caso levanta questões importantes sobre a forma como lidamos com desaparecimentos e crimes dessa natureza. A reação da mídia, o papel das autoridades policiais e a maneira como a comunidade se mobiliza, são aspectos que merecem reflexão e possível aprimoramento para garantir que casos como esse sejam tratados com a seriedade e a eficácia necessárias. Em meio à angústia e à incerteza, é fundamental manter a esperança e continuar apoiando os esforços para encontrar Vitória. Ao mesmo tempo, devemos usar esse caso como um lembrete do valor da segurança e da solidariedade em nossas comunidades, trabalhando juntos para prevenir tragédias semelhantes no futuro. É importante também reconhecer a complexidade emocional envolvida para a família de Vitória e todas as partes afetadas por esse evento. O julgamento precipitado e a culpabilização só aumentam o sofrimento de todos os envolvidos. Em vez disso, devemos mostrar empatia e apoio, oferecendo conforto e compreensão, enquanto aguardamos por respostas. Esperamos que a investigação continue avançando e que todas as pistas sejam minuciosamente seguidas. É esencial que a verdade seja descoberta e que se faça justiça para Vitória e sua família. Enquanto isso, nossa solidariedade e pensamentos positivos devem permanecer com aqueles que estão dedicando seus esforços para encontrar a jovem desaparecida. É necessário também que a sociedade como um todo reflita sobre as questões de segurança e proteção dos jovens, buscando maneiras de melhorar a prevenção de situações como essa. Juntos, podemos transformar essa tragédia em uma oportunidade para promover mudanças significativas e garantir um ambiente mais seguro para todos. No caso do desaparecimento de Vitória, alguns detalhes importantes incluem. 1. Desaparecimento da adolescente. Vitória, uma jovem de 14 anos, desapareceu sem deixar rastros, gerando preocupação e comoção nacional. 2. Comportamento da mãe e do padrasto. A mãe de Vitória tem sido criticada por sua aparente falta de emoção diante da situação, enquanto o padrasto também tem despertado suspeitas, embora não haja. Evidências concretas de seu envolvimento. 3. Testemunhas e pistas. Há várias testemunhas e pistas que podem fornecer informações cruciais, como um motoqueiro que conversou com Vitória, antes de seu desaparecimento, e o dono de uma casa. Abandonada nas proximidades. 4. Mobilização da comunidade. A comoção em torno do caso levou à mobilização da comunidade, em busca de respostas e justiça, destacando a preocupação geral com a segurança dos jovens. 5. Investigação em andamento. As autoridades continuam investigando o caso, seguindo todas as pistas e testemunhas em busca de respostas sobre o paradeiro de Vitória. Esses detalhes são cruciais para entender a complexidade do caso e a importância de encontrar respostas para a família de Vitória e para toda a comunidade. O caso do desaparecimento de Vitória é um lembrete angustiante da fragilidade da segurança e da incerteza que permeiam nós as vidas. À medida que a investigação continua e a comunidade permanece unida em busca de respostas, algumas conclusões podem ser tiradas. 1. Vulnerabilidade dos jovens. O desaparecimento de Vitória destaca a vulnerabilidade dos jovens em nossa sociedade e a importância de garantir sua segurança e proteção. 2. Complexidade emocional. As reações da família de Vitória e as emoções envolvidas demonstram a complexidade emocional de eventos, como o S, e a necessidade de empatia e apoio mútuo. 3. Necessidade de solidariedade. A mobilização da comunidade em torno do caso ressalta a importância da solidariedade e do apoio mútuo em momentos de crise, mostrando que juntos podemos enfrentar desafios difíceis. 4. Importância da investigação. A continuidade da investigação é crucial para encontrar respostas e garantir justiça para Vitória e sua família, destacando a importância do trabalho dirigente das autoridades e da colaboração da comunidade. 5. Reflexão sobre segurança. O caso de Vitória também nos leva a refletir sobre a segurança dos jovens e a necessidade de medidas preventivas para evitar tragédias semelhantes no futuro. No final, enquanto esperamos por notícias positivas e pela resolução deste caso, devemos permanecer unidos e comprometidos em garantir um ambiente seguro e protegido para todos os membros de nossa comunidade, à medida que mergulhamos.